Olá, de volta com o PG Notícias. Ainda dá tempo de você se inscrever para uma das vagas oferecidas pelos PICs e CAPs para diversos cursos. Tem opções de artesanato, esportes e cultura. Para se inscrever é preciso ir pessoalmente a uma unidade levando o RG original e uma cópia, comprovante de residência e uma foto 3x4. As avenidas marginais da Via Expressa Sul em Pré-Grande estão ganhando nova iluminação. Os trabalhos até a curva do S estão chegando à fase final. A Secretaria de Serviços Urbanos deve ligar o sistema instalado entre os bairros Aviação e Mirim neste final de mês. E o emissário submarino do bairro Canto do Forte está sendo revitalizado. Os trabalhos começaram no mês passado. O local deve ganhar troca de calçamento, criação de novas vagas de estacionamento, área gramada e construção de uma nova praça. O prazo de conclusão da obra é de 12 meses. E o PG Notícias fica por aqui. Até a próxima semana. Tchau!